Quero que ela se enfoque cada vez mais, baixo nível, uma mulher baixa. Eu não sou nada disso lá fora, cara. Eu sei que eu tenho meus palavreados, mas é meus palavreados, gente, acabou, entendeu? Cada um xinga a outra pessoa da forma que tem que xingar e pronto. A mulher que não se dá valor, cara, é muito complicado. Ela tem ódio dentro dela, só fala bacharia. O que tá me doendo é porque eu tô sendo vista como agressiva, sendo que eu vejo N coisas diariamente acontecendo nessa casa, grosserias gratuitas acontecendo nessa casa e me estereotipar dessa forma é uma forma que me dói, porque me dói isso. Porque o respeito aqui a gente tem que manter, é fundamental. O nível, né? O nível. Uma discussão, um calor, acontece, tá tudo certo. Agora, você desrespeitar a pessoa sem saber a história dela, quem ela é, eu tenho idade pra ser o pai dela, cara. Agora, cara, eu sei que vocês não respondem pelo Zé. Você já falou isso, ele é um adulto e tudo mais, mas o que a gente tá falando aqui, ele faz isso o tempo todo. Eu não sou uma menina que acorda estressada aqui nunca. Qual foi o dia que eu acordei estressada aqui discutindo com alguém? Eu prefiro gritar, falar alto e ser do meu jeito, do que falar baixo e ser escrota. Começaram a falar da minha índole e isso é uma coisa que eu não consigo lidar, porque eu conheço meu coração, conheço a minha índole e eu sei que aqui tem muitíssimo e disse, muita coisa atravessada, muita coisa assim. E eu sei que eu falei aquilo, eu falei, não negam, e soou mal, mas eu tava só jogando pra tentar escapar da baia. Mas vocês sabem que, gente, se eu tivesse realmente querer estar com eles, eu jamais se eu tava procurando vocês, ia estar aproximando, eu ia estar só com eles. A gente tentou evitar o máximo pra acontecer isso, vocês sabem, né? Eu só separei porque a gente brigou e enfim, aí foi uma coisa natural, mas meu coração sempre escreve por você. Eu sempre defendi você, até os outros pessoas sabem. Quando a gente veio aqui no Closet que você não entendeu o que a gente queria, que não era que você parasse de falar com todo mundo, mas era que você tivesse mais aqui, tipo, no passe com a gente. Eu não conseguia entender isso, assim, entendeu? Eu conseguia entender por que eu não poderia conversar com as outras pessoas, mas hoje eu entendo. Amiga, eu cheguei a um ponto que eu realmente tava num jogo tentando não me dispor com as pessoas. Era um jogo meu, pode ser burro ou não, enfim. E se vocês quiserem, eu vou votar junto com vocês nessa roça e nem todas as outras se eu for ficar aqui, se o público deixar. Menezes, sei que você não foi fácil hoje, mas cara, eu faço isso, eu acho bem pior. Será? Ah, cara, eu falei que eu tomei, mas ela foi com carinho, foi carinhosa contigo, nas críticas. E cara, é isso mesmo, respira fundo e vai que vai, porque... Não pode desistir. É isso, é. Bora. A gente aqui, quando escolhe alguém, a gente deixa a pessoa ter os motivos dela. Por exemplo... Eu tô na reta. Ah, eu vou... Você provavelmente esteja na reta. Você tá na reta. E aí a gente pensa em quem que vocês querem ir pra tentar salvar a pessoa, entendeu? Sim. Se possível, o Gui. Mesmo que o Gui não movimente, ele já deu a cara, tapa algumas vezes aqui, então é perigoso ele ganhar nessa roça. Eu posso até não ter posicionamento, mas olha a confusão que foi hoje, já teve outra confusão com as meninas. Algum movimento eu faço na casa também. Sim, mas é um movimento pela falta de movimento. Sim, mas é um movimento pela falta de movimento. Eu tô idiota, isso aí não fez sentido, não. Ei, camarada. Gente, boa noite então. Tchau, sorte, boa noite. Valeu, boa noite. Valeu, menino. Beleza, amor. Pode fazer isso. Por quê? Porque hoje a gente já tinha armazenado nossa vida. Não, senhora, eu cheguei primeiro. Aê, vai ali, você viu? A de cima sou eu, amiga. Quando eu tô chegando, eu dormo no lado colorado, eu nem f***, eu tenho medo. Vamos fazer a rocinha dos sonhos. Essa vai ser. O resto, vamos começar na Vanessa. Temer no Sátil. Temer no Sátil. Quero que chegue logo terça-feira. Mas e aí, Inéssa, levou bem hoje a parada, foi de boa? Os apontamentos foram chatos, mas até que me afetou, não. Também é a opinião das pessoas. Eu sei do meu jogo, eu sei do meu que eu sei, eu sei do meu espírito. Mas obrigada por eu perguntar, tá bom? Tô muito preocupada, Gisele, muito. E eu sinto que meu jogo tá afundando por coisas que eu não fiz. Você pensa em fazer o quê? Não tenho o que fazer. E também não vou atacar o pessoal daqui. E do lado de lá, eu também não demonizo ninguém. Mas qual o sentido de eu ir pra lá? Eu não concordo com o tipo de pensamento deles. Não faz sentido nenhum. Compactuar com a gente que pensa assim. E eu acho que a do pessoal do grupo tá respondendo em todo mundo. O Sacha, eu considero a Sueli muito forte, Gisele. Pra ir pra uma roça junto com a Sueli. Uma coisa ela falou, outra coisa ela tá junto com ele numa roça. Muita coisa ela tá junto com ele numa roça. Ele puxou, ele puxou. Ele amarelou pra ela, bonito. Sim, ele amarelou. Ele tem medo dela. Tem dois lados. Ele carrega o lado das pautas. Que é ele que ele fala. Só que a Sueli tá jogando discurso, jogando na cara dele as pautas que ele abraçava. Então vai ser uma briga gigante. Vamos ver quem é que sai. Bom dia, Colorado. Até mais tarde, viu? Bom dia, Minerais. Bom dia. Tá sensível, hein, dona Vaca? Ô, Flor. Oi. Posso te ajudar no Colorado? Porque eu sei que você não precisa, não. Mas eu gostaria muito de aprender a manuzar isso. Sim. Valeu. Falar que hoje eu não tô fazendo a menor questão de cuidar de animal. É, eu faço questão. Mas descendo esse frio nessa chuva, eu não devo ter que ficar olhando pra cara de zelove. Não dá, não. Uma outra meia hora só sabe falar, você é um... Você é um... Cada um tem uma visão. Eu já consigo enxergar ele, a relação que eu tenho com ele. É uma pessoa de coração enorme. Desceu ninguém pra ajudar. Ele sobe e não desce, né? Se tu for lá, eles vão falar que não é obrigação. Chamou ninguém, meu amigão. Pô, ele é insuportável. Ele deve tá querendo que eu volte com ele. Mas eu não volto, não. De jeito nenhum, eu não volto com vocês. O Sasha falou assim pra mim, posso ir lá ver você, ajudar você com o cavalo pra prender? Eu falei, pode. Né? Tô esperando na tela. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sai pra fazer bagunça. Sai não. Vai. Olha isso. Olha isso, Amelian. Olha, esse aqui, olha. Dá pra tirar já. Esse aí também. Olha, sem morder a bota. Não, rapaz, não vou fazer nada, não vou fazer nada. De que vale tudo isso se você não está aqui? Você acha que não vale a pena eu despeçar a bota? Se você vai estar na roça, você tem que se posicionar. Gostou desse conteúdo que você acabou de assistir? Então olha só, venha fazer parte aqui da família Link Podcast. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação e aproveita, senta o dedo no like.